Oi pessoal, eu estou aqui de novo na Perfume de Boneca, uma loja infantil onde você encontra umas pecinhas bem bacanas, um preço bem legal e principalmente na sexta e sábado você encontra promoções de até R$ 4,99. R$ 4,99 uma pecinha dessa é bem barata, porque elas são bem feitinha, uma coisa de bastante qualidade e um precinho bem legal também. Vou mostrar para vocês alguma coisa aqui para vocês terem uma ideia do que realmente é. Dá para ter uma ideia bacana, vai de que idade a que idade no infantil? O infantil pelo que eu me informei vai do 1 ao 16. São umas peças bem bacanas mesmo. Deixa eu mostrar uma. Olha, bem bonita mesmo. Olha que gostoso o tecido. O tecido é de bastante qualidade e bem feitinha também né? Essas peças, né? Mostra outra para mim, para me dar uma, para o pessoal dar uma. Um maiorzinho, olha. Esse aqui. Deixa eu mostrar um maiorzinho. Olha que lindo. Bem bonitinha mesmo. Esse aqui para uma menininha de nove anos, oito anos. Muito bom, né? Pega uma outra coisa para que a gente tenha uma ideia maior do que tão. A lojinha é num lugar onde vocês não têm muito acesso, onde geralmente o pessoal não têm muito acesso, é um... Shortinhos. Para meninos. Mas vale a pena vocês estarem dando uma corrida até aqui para que... Esse aqui também é de R$14,00. R$14,00 um shortinhozinho assim. Então bacana, olha. Do quatro quatro, oito, oito aqui. Está R$19,99. E é isso, né, pessoal? É um lugar onde vale a pena vocês estarem dando uma olhadinha. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.